Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição dos nossos e-vídeos. O meu nome é Eduardo Leitão e hoje vou explicar como se faz uma encomenda no nosso site oficial. Ora, quando nos inscrevemos, recebemos uma carta por parte da empresa com os primeiros passos e deve ler esta carta com alguma atenção porque tem aqui o mais importante a saber logo na fase inicial. Primeiramente o seu número de parceiro, depois os contactos de telefone, de fax e de e-mail e depois aqui o PIN para então fazer o seu acesso ao site oficial. Para quem recebeu o cartão, tem esta configuração, portanto tem aqui o cartão LR com o número de parceiro, PT 00054475, já agora é o que devem colocar quando fazem o seu acesso ao site oficial e depois 6249 que será o código PIN de acesso com o vosso número de parceiro. Vamos então aqui pesquisar o site oficial www.lerworld.com, tal como podem ver aqui em cima, fazer login de parceiro e sempre que estão a fazer o vosso login de parceiro devem colocar sempre PT seguido de 3 zeros com o vosso número, ou seja, PT 00054475. Devem colocar sempre PT seguido de 3 zeros e a seguir o vosso número de parceiro. Depois na password clicam o PIN, código PIN de acesso e então vão ser direcionados para o site oficial com todos os acessos que um parceiro tem. Desde já aqui algumas informações importantes, alguns downloads, o vosso volume de vendas, mas hoje como vamos fazer encomenda, vamos aqui para o lado direito fazer então a nossa encomenda na loja online. Se nunca utilizou esta plataforma para fazer as suas encomendas, aconselho vivamente a fazê-lo porque rentabiliza o seu tempo e tem toda a informação que também necessita de uma forma sempre muito mais simples. Se a ideia for poupar tempo e ser mais prático, então a loja online seguramente que é aquilo que você procura. Então eu vou fazer a minha encomenda e vou aproveitar para também ir falando um pouco de como podemos fazer isto. Então temos aqui desde já o motor de busca, deve estar colocado em todas as categorias. Temos aqui várias categorias, poderá pesquisar por código ou por palavra. O código será referência ou então por palavra, mas se colocar em todas as categorias irá pesquisar as referências todas e o motor de busca fará então essa pesquisa sobre todas as categorias. Tenho aqui alguns produtos já que quero encomendar. Vou só esperar que aqui a ligação seja feita. Isto às vezes também poderá demorar um pouco também em vossas casas. Poderá ser que esteja muita gente a fazer uso da página ao mesmo tempo ou poderá também ser da própria ligação da internet. Então vamos colocar aqui, quero comprar uns chassistos. A referência é 80404. Vamos colocar aqui a referência 80404 e vamos colocar ENTER. Vamos esperar que faça a pesquisa e tal como podem ver aqui aparece a fotografia do produto, a designação do produto, a pontuação e o preço. Aqui temos a quantidade de unidades que queremos por esta referência. Neste caso eu quero apenas uma e vamos clicar em sexto de compras. Ao clicar em sexto de compras, deve sempre aguardar um breve instante para que lhe apareça esta informação a vermelho, que significa que o seu produto foi adicionado ao sexto de compras. Enquanto esta informação a vermelho não lhe aparecer, significa que o seu produto ainda não foi adicionado ao sexto de compras. Portanto, este produto então já foi adicionado. Vamos agora passar para o ProBalance, que é a referência 80102. 80102. Vamos sempre clicar ENTER. Terá sempre que repetir este processo. E aqui vamos então ter estas duas referências. A subscrição ou então a unidade. Eu quero comprar o ProBalance, então será este aqui de cima. Aqui, por exemplo, se vocês quiserem colocar duas, poderão colocar duas e em seguida clicar em sexto de compras. Eu como quero comprar apenas uma, vamos clicar aqui em uma e vamos então adicionar ao sexto de compras. Vamos aguardar que a informação fica vermelho. Exatamente. Significa que já foi adicionado ao sexto de compras. Depois, temos então um perfume que eu vou comprar, que é o Boston 3295. Vamos colocar aqui no motor de busca. Vamos retirar o que está aqui escrito. Vamos colocar 3295. Neste caso, como tem subnúmeros, porque é o dos LR Classics, vai-nos aparecer todas as referências que tiverem, todos os produtos, neste caso, que tiverem esta referência. 3295 e depois deverá procurar aqui a referência que você, entretanto, quer comprar. Temos aqui o Havaí, temos aqui o Santorini. Tal como podem ver, 3295, se é o barra 6, barra 20. Então, vamos procurar aqui pelo Boston. Eu sei que é o barra 62. Temos aqui o Boston. Tal como podem ver aqui, tem 7 pontos. Está a 7,10 euros a preço de parceiro. Vamos colocar aqui 2. Sexto de compras. Vamos aguardar um breve instante que a informação apareça indicando que os produtos foram adicionados ao cesto de compras. Vamos aguardar aqui um breve instante. Vamos só confirmar que aparece a informação a vermelho. Ok. 2. O cesto de compras contém. Ok. Vamos colocar aqui, por exemplo, também um gel bebível Sivera 80805. É uma encomenda mais direcionada para produtos de saúde. E vamos clicar outra vez em Enter. Neste caso, parece que o produto se encontra indisponível, porque não aparece nenhuma informação. 80805. Vamos tentar novamente. Às vezes pode ser que... Muito bem. Já agora, ainda bem que aparece isto, porque quando aparecer esta informação, ou seja, tudo em branco, significa que o produto não se encontra disponível. Vou dar aqui outro exemplo. O perfume da Cristina Ferreira, 30120. É a referência. Vamos colocar aqui Enter. Fazer a pesquisa. E seguramente que irá aparecer novamente tudo em branco. Significa então que o produto se encontra esgotado. Quando vos aparecer esta informação, podem tentar mais uma vez só para confirmarem que o produto não aparece, porque às vezes pode aparecer a pontuação e o preço sem aparecer a fotografia. Neste caso, como não aparece nada, significa que o produto se encontra esgotado. Vamos então ver como é que está o cesto de compras. Clicamos aqui onde diz o meu cesto de compras. E vai-nos aparecer aqui com detalhe toda a informação. Significa que temos aqui um chat de cistos, uma unidade. Temos aqui um ProBalance, também uma unidade. E temos aqui dois LIR Classics. Neste caso, o Boston. Tal como podem ver aqui, a soma dos pontos é igual a 53. E aqui o preço dá-nos 44.80. Como é uma encomenda inferior a 50 euros, temos aqui as taxas de expedição de 4,75. Tal como vocês sabem, encomendas inferiores a 50 euros, nós temos portos de envio de 4,75. Ora, como eu posso comprar aqui mais algumas coisas, vou então se calhar aqui escolher, por exemplo, vamos pesquisar aqui. Voltando aqui para o LIR Shop. Ainda bem que isto aparece, porque assim são sempre... É importante, nós também estamos aqui a fazer uma simulação, faz de conta que estamos mesmo aqui a transmitir, para que depois também na prática seja mais simples. Vamos colocar aqui a referência de um desodorizante. Vamos colocar aqui 236. Por acaso também estou a precisar. Vamos colocar então aqui o cesto de compras. E vamos aqui dar outro exemplo. Estamos a pesquisar por referências. Vamos supor que eu não tenha aqui o catálogo comigo, nem disponível, ao meu lado. E vamos, por exemplo, pesquisar uma referência pasta dos dentes. Vamos colocar aqui, por exemplo, palavra pasta. A ver tudo o que nos aparece, então, com esta configuração. Tal como podem ver, tudo o que tiver a palavra pasta como designação, vai aparecer aqui designado. Então, queremos comprar a pasta dentífica. Vamos colocar aqui cesto de compras. Vamos aguardar a informação que fica vermelho. Ok? E vamos então para o meu cesto de compras. Tal como podem ver, então a encomenda foi alterada. Temos aqui os pontos da encomenda. Temos aqui o preço da encomenda, 55.05. Já sem o valor da expedição, que são os portos de envio, porque a encomenda é superior a 50 euros. Aqui também podemos alterar a quantidade. Basta ver aqui a informação. Para mudar a quantidade, introduza a nova quantidade e em seguida clique no símbolo ou na tecla Enter. Vamos supor que aqui, por exemplo, para o balance, queremos colocar duas unidades. Então, clicamos em duas e a seguir, clicamos neste símbolo do lado direito. E eles vão então fazer a reformulação do preço. Ou seja, 72.85. Passou de 55 para 72.85. Como queremos comprar apenas uma, vamos só voltar a colocar aqui um e voltar a clicar no símbolo. Foi só mais para dar o exemplo. Então, aqui nós conseguimos saber logo a pontuação da encomenda e o valor a pagar. Aqui escolhemos a forma de pagamento. Vamos colocar a cobrança. Sabemos que neste momento as encomendas estão a ser todas expedidas à cobrança. Embora aqui apareça a taxa de 3.49. Sabemos que este valor não será cobrado nas encomendas. Vamos colocar aqui também em dinheiro. Vamos sempre deixar que faça a leitura. Ok? Que atualize aqui os dados. Tal como podem ver, quando fizeram até o vosso login, aparece a vossa informação. Bem-vindos e com o vosso nome. Neste caso, L.R. Manuel de Sonhos ou Eduardo José Oliveira Leitão. Aparece aqui a morada. Portanto, já tem aqui os dados todos para ser enviados. Temos aqui um campo que é das informações ou observações coisas úteis que vocês queiram colocar. Por exemplo, adicionar brochuras de apresentação. Vamos dar aqui o exemplo. E então, esta informação também será adicionada à vossa encomenda. Ok? Pronto. Se acham que é este o pedido que vocês querem fazer, é só depois clicar aqui em Send Order e seguidamente L.R. irá recepcionar o vosso pedido. Depois de finalizada a encomenda na loja online, irão receber um e-mail de confirmação da encomenda. L.R. irá receber outro. Temos então aqui a nossa encomenda. Os produtos, os preços e a pontuação. Desta forma, tal como podem ver, é muito mais simples fazermos as nossas encomendas. É muito mais rápido e é sempre muito mais prático. A própria L.R. agradece que as façamos aqui na loja online porque também conseguem despachar as nossas encomendas no armazém muito mais rápido. Espero tenha sido útil. Continuem com os nossos vídeos. Bons negócios a todos. Um abraço e até breve.